Manaus, uma nova cidade a gente faz. A Prefeitura ampliou o Centro de Especialidades Odontológicas da Cidade Nova 2. A capacidade de atendimento do Céu da Zona Norte passou de 50 para 70 consultas diárias. Pode sorrir. O número de gabinetes odontológicos foi ampliado de 4 para 7. E o número de cirurgiões dentistas passou de 10 para 14 profissionais. Prefeitura de Manaus, sempre ao seu lado. A Prefeitura de Manaus, sempre ao seu lado.